Por que que a gente se preocupa tanto com o que há de ser? Se o que há de ser já é em forma de você Por que que a gente se preocupa tanto com a forma de fazer? Se a forma mais perfeita de fazer é ser Ser você Só você Não dá pra ser Alguém que não você Sem esquecer Que você É o reflexo do universo inteiro Oh, oh, oh 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 Do universo inteiro Por que que a gente se preocupa tanto com o que há de ser? Se o que há de ser já é em forma de você Por que que a gente se preocupa tanto com a forma de fazer? Se a forma mais perfeita de fazer é ser Ser você Ser você Só você Não dá pra ser alguém que não você Sem esquecer Que você É o reflexo do universo inteiro Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh